É um desafio mostrar que, de repente, uma pessoa tão importante, tão divina, tão sagrada, também está sujeito a ser punido, porque ele, através do amor que ele tem exagerado pelos filhos, ele acaba encobrindo os seus erros, os seus atos de corrupção, e acaba sendo castigado por isso. Ele acaba abandonando um pouco essa sintonia que ele tinha com o divino, e Deus acaba castigando. Então, é uma trajetória drástica, é uma tragédia quase na vida dele, mas é uma trajetória muito bonita de ser acompanhada. Assim como a série toda, porque a série vai se sucedendo, a história depois de histórias, a cada 25 capítulos muda a história, muda os personagens, muda a época, então torna essa série muito dinâmica.